O número de empresas em atividade aqui no Brasil cresceu 6,1% entre 2009 e 2010. Considerando apenas a quantidade de novos empreendimentos criados em 2010, o número chega a 1 milhão. Os dados são da pesquisa demográfica das empresas e foram divulgados hoje pelo IBGE. O sorriso não é para menos. O comércio foi o setor que mais cresceu em 2010 no número de vagas criadas. Foram pouco mais de 350 mil novos empregos em relação ao ano anterior. É por isso também que a máquina de fatiar frios funciona cada vez mais a todo vapor. Dinamismo registrado no verdadeiro raio-x das empresas do país. É a pesquisa demografia das empresas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2010, mais empresas foram abertas do que fechadas na economia brasileira. O saldo positivo foi de quase 262 mil novas companhias, um crescimento de 6,1% em relação a 2009. E se forem considerados apenas os novos negócios que abriram as portas há dois anos, o número chega a 1 milhão. Com 1 milhão de empregos gerados. A explicação para o resultado, segundo o IBGE, foi o crescimento da economia brasileira em 2010, que se recuperou da primeira fase da crise financeira internacional iniciada em 2008, com um fôlego considerável. Em 2010, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, registrou um aumento de 7,5%. A pesquisa demografia das empresas do IBGE revela ainda que em 2010 existiam 4,5 milhões de empresas em atividade no país, que empregavam mais de 37 milhões de pessoas. O estudo completo está no site do IBGE. O que dá para o IBGE éço o IBGE?